Olá, seja bem-vindo ao Expresso de Notícias desta quinta-feira. Saiba agora, direto da redação da Lagoa TV, as principais notícias do país e do mundo. As pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, devem renovar a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal. A falta desse procedimento pode causar a suspensão desse benefício. Dona Iva, de 70 anos, recebe o Benefício de Prestação Continuada desde 2014. Ela conta que a renda mensal de um salário mínimo paga pelo Governo Federal é essencial para complementar as despesas domésticas. Dependo dele para viver, para tudo, pagar conta, para as compras, para medicamento, para tudo. Tem direito ao BPC idosos com mais de 65 anos que possuam renda familiar de até um quarto do salário mínimo por pessoa ou quem tem algum tipo de deficiência. Para ter direito ao auxílio, é preciso se registrar no Cadastro Único do Governo Federal e renovar a inscrição a cada dois anos. Esse cadastro possibilita o idoso de ter benefícios. Então, de ir ao museu, ao teatro, e através do Cad Único, de uma explicação nesse sentido, que eles passam a ter esse benefício. Mas a maioria não conhece, desconhece mesmo. O Ministério da Cidadania mantém um cronograma especial baseado no aniversário dos beneficiários para o primeiro cadastro ou a renovação da inscrição no Cadastro Único. Mas nem todo mundo se lembra ou consegue fazê-lo. Em todo o Brasil, mais de um milhão de pessoas correm o risco de perder o benefício. Nós temos esse agrupamento importante que precisa se cadastrar. A lei determinou isso, o Ministério Público nos obrigou a cumprir a lei e nós temos buscado cumprir com muita parcimônia, com muita preocupação de não causar injustiças. Para se cadastrar ou atualizar a inscrição, basta comparecer a um centro de referência de assistência social ou a prefeitura do município. É necessário levar CPF e comprovante de residência. A partir do ano que vem, as provas do Enem começarão a ser aplicadas no formato digital para 50 mil candidatos. A novidade vai ser aplicada aos poucos, até que em 2026 a versão impressa da prova deve deixar de existir. Um modelo antigo que está com os dias contados na aplicação do Enem. Até 2026, toda a prova que avalia o ensino médio e abre as portas para universidades no Brasil e no mundo será digital. É começar a transição do Enem para ele ser exatamente como é feito na Europa, na América do Norte e em outros países. O Enem digital começa a ser implantado em 2020 para 1% dos candidatos. 50 mil alunos de 15 capitais poderão escolher fazer o Enem no ano que vem no modelo antigo ou no modelo digital. A partir daí, a ideia é ir aumentando ano a ano até ter o processo todo digital em 2026. O aluno que optar pelo modelo digital, ele não será prejudicado. Porque se tiver algum problema de logística na realização do exame digital, o computador deu problema, se ele não conseguir fazer a prova por algum motivo, ele vai ser redirecionado para o Enem em reaplicação que é feito em dezembro, que já ocorre normalmente. Hoje, o Ministério da Educação gasta em média por ano 500 milhões de reais para aplicar apenas uma edição do Enem. Com o modelo digital, a meta é aplicar até quatro provas do Enem por ano. Além de reduzir gastos e modernizar o processo, a ideia é diminuir a abstenção. Com mais provas aplicadas no decorrer do ano, mais cidades vão receber o exame, dando opção ao aluno. A Unicinos lançou um chip voltado para a internet das coisas. A ideia é concentrar neste componente informações essenciais para o funcionamento e a interação entre objetos conectados à internet. É a primeira vez que é reunida em um único modelo toda a tecnologia necessária para a internet das coisas. Mas o que isso significa? Ela foi criada especificamente para transferir informações entre as coisas, por exemplo, entre equipamentos, rastrear mercadorias, informações a respeito de medidas de temperatura, poluição, qualquer informação. O produto foi fabricado no Parque Tecnológico da Unicinos, em São Leopoldo, em uma parceria entre a sul-coreana HT Micron e a ITT Chip, um instituto da universidade. São apenas 13 milímetros por 13. Um produto tão pequeno, mas que pode trazer soluções para as mais diferentes áreas. Saúde, habitação, transporte, enfim, as possibilidades de aplicação são inúmeras. Conectar, de repente, o meu automóvel na rede, seja lá onde eu esteja, eu quero mandar algumas informações a respeito do meu automóvel, se o meu disco de freio, por exemplo, está bom ou ruim, eu posso começar a transferir essas informações em tempo real. A expectativa é de fabricar um milhão de unidades até o final do ano. É um passo importante na parceria entre empresa e universidade e uma conquista para a produção de tecnologia no Brasil. Eu acredito que ele possa ser encarado também como um sinal de possibilidade que nós temos envolvendo esses atores que eu acabei de mencionar. Uma boa universidade com pesquisa, um instituto de semicondutores que trabalha com a área de pesquisa e empresas que têm interesse em se aproximar das universidades e dos institutos de pesquisa para o desenvolvimento de produtos. Este foi o Expresso de Notícias desta quinta-feira. Confira estas e outras notícias no site lagoatv.com.